Todas bandidas, vem e vem Ciclo e ensinhar Ciclo e ensinhar Bolata, preta, branca, vamos agraxar Bolata, preta, branca, vamos agraxar Bolata, vamos agraxar Bolata, preta, branca, vamos agraxar Maria, se gosta de mim, why you playing games? Bebe, quando estamos juntos, you ease my pain Pegando meu corpo, tô ficando bem louco Ou se eu quero dama, pra me chamar fofo Ou não quero jogar, vem cá parar de brincar Mulata, preta, branca, vamos agraxar Bandida, me toca, é bola e não para Mulata, vamos agraxar Bolata, preta, branca, vamos agraxar Mulata, preta, branca, vamos agraxar Mulata, preta, branca, vamos agraxar Mulata, vamos agraxar Mulata, preta, branca, vamos agraxar Do jeito que ouças Uh, tô ficando bem fraco, bebê Enquanto me tocas Uh, começo logo a tremer Essa virginda, ela muito crazy Jeito que ela olha bem sexy Essa bandida só está a maquecer Cuidado com o mambo, vou te dar pp Pro que que você gosta de provocar Ou então já não estou me aguentar Moça, cuidado, eu vou te levar Vamos parar, senão vou te beijar Maria, cuidado, eu vou te arrastar Maria, cuidado, eu vou te arrastar Mulata, preta, branca, vamos agraxar 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 Preta, branca, vamos derrachar Mulata, vamos derrachar Mulata, preta, branca, vamos derrachar Mulata, preta, branca, vamos derrachar